Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos aqui a coluna drone, meu nome é Mikael e muito obrigado também por você que está chegando agora pela primeira vez aqui no nosso canal, é uma honra ter você aqui junto com a gente eu deixo aqui o meu convite para se inscrever aqui no canal, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês e aqui é bem legal porque você vai começar desde o início, você que está começando a se interessar sobre esse mundo aqui de drones, aeromodelos, essas coisas, aqui é um lugar bem bacana que vale a pena você estar inscrito aqui na coluna, tá certo? Então aproveita, já mete o dedão, se inscreve aqui embaixo na coluna drone, deixa o seu like também e ativa o tal do sininho aí, que também é importante, tá bom? Você que já é inscrito aqui na coluna, você que participa aqui do nosso canal, muito obrigado também, tá bom? Postado é o seguinte, no vídeo de hoje então eu estou trazendo mais uma opção de dronezinho daqueles bem, mas bem baratinho mesmo, tudo bem que é legal você ter drones bacanas, grandões, DJI, FIMI, PAHO, etc. Eu acho também super legal ter essas máquinas, mas eu também me encanta ver a genialidade dos engenheiros ou então projetistas, né? Esses caras que mexem com a criatividade aí para poder fazer algumas coisinhas diferentes, né? Como essa que nós estamos mostrando aqui, nós vamos mostrar aqui para vocês, tá bom? Esse dronezinho aqui é ideal para você que quer ter o seu primeiro dronezinho, né? E aí você vai amadurecendo no hobby, né? Quem aí já teve um Yashine E010, por exemplo, e hoje está voando racer e voa competição, etc. Não é verdade? Pode começar muito bem com uma maquininha pequenininha dessa daqui. Ou então para você, por exemplo, que quer dar de presente. Ou então para você também, que quer comprar em quantidade para revender. Isso aí tem várias opções. E eu achei interessante, pessoal, porque é o seguinte, é uma motinha, né? Os caras pegaram um drone, né? E desenharam lá uma motinha, fizeram o formato de uma moto e aí fizeram aqui para que essa moto voasse com o pitch, né? O ângulo de voo semelhante a de uma moto mesmo quando ela está andando no chão, né? Eu achei bem legal. Isso realmente, mais uma vez, isso aqui me encanta ver a criatividade dos caras. Quem mandou esse dronezinho, mini dronezinho aqui, foi a Banggood, tá? A nossa parceira aqui da coluna. Aproveita, pessoal, o link desse dronezinho para você ver o preço, que é muito, mas muito baixo, pessoal. Preço de nem duas pizzas você consegue comprar pelo preço de um dronezinho desse aqui, tá bom? Então, entra lá aqui embaixo, aqui na descrição. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanhar e ver o valor e também as opções desse Flying Motorcycle, tá? Bem bacaninha que a gente recebeu aqui. Vamos abrir aqui a caixinha. Ela vem um pouquinho amassadinha, pessoal, mas nada que viesse a interferir ou então que viesse a afetar o dronezinho aqui, tá bom, pessoal? Não afetou em nada. Inclusive, eu estava voando com ele agora há pouco. Não é unboxing porque eu já voei ele aqui, estava voando na sala aqui, brincando com a minha filha. E olha... Ah, eu lembro uma coisa também, pessoal. A Banggood... A Banggood está com uma promoção de parcelamento em até seis vezes sem juros lá no site da Banggood, tá certo? Então, se você quer, dependendo do valor da compra, vale muito a pena você estar parcelando. Não precisa do seu cartão de crédito internacional. Pode ser esse cartão de crédito que você tem aí no seu bolso. E também boleto bancário, igual a gente faz aqui na coluna. A grande massa, praticamente 99% dos produtos que eu adquiro na Banggood são via boleto bancário. Eu acho melhor, eu acho mais fácil, tá bom? E você paga em qualquer lotérica normal e aí chega pra você igual chegou aqui pra gente. Aliás, esse dronezinho aqui demorou 30 dias, tá? 30 dias pra chegar, não foi taxado, veio direto pra gente também, tá certo, moçada? Ah, também lembro vocês, tá bom, pessoal? Precisa de manutenção, compra ou de drones, né, DJI, ou então precisa de manutenção de drones. Também nós temos a drone livre. Vou deixar aqui também o telefone da drone livre pra vocês ligarem lá, você que precisa de manutenção, etc. É bem bacana também, manutenção de drones, etc. Bom, moçada, é o seguinte, ó. Então vem aqui nesse blister aqui, como vocês já podem ver, tá? Então vem aqui o carregador, tá? Vem aqui quatro hélices, já vem as hélices instaladas no droninho, mas vem também aqui quatro hélices pra você repor, caso você precise. Essa pecinha aqui pra ajudar a tirar a hélice, né, sacar a hélice. E também vem aqui um parafuso, né, pra você colocar aqui no seu controle remoto, que já já eu mostro pra vocês, tá bom? Ah, deixa eu falar já, antes que eu esqueça, tá, pessoal? Esse droninho aqui, ele vem com uma bateria de 1S, não vem falando, de uma célula, né, não vem falando em qualquer lugar do site, inclusive entre lá, nem do manual, não vem falando qual é a quantidade da bateria, ou seja, a capacidade da bateria. Eu estimo, pelo voo que nós fizemos aqui, eu estimo que seja uma bateria de 300 mAh de 1S, tá bom? Com esse carregadorzinho aqui, você consegue em 50 minutos, embora o site fala 45, mas em 50 minutos você faz uma carga completa do seu dronezinho aqui. Lembrando, essa carga não é no momento que o drone deixa de voar porque tá sem bateria. Aliás, você não pode fazer isso, já lembro você que tá chegando agora no mundo dos drones, não faça isso, tá? Tá voando com o seu dronezinho, ele começou a piscar, já pousa ele, espera a bateria baixar a temperatura, que aí sim você faz a carga novamente, tá bom? Então, beleza, então com esse carregadorzinho aqui, você demora mais ou menos aí 40, 50 minutos pra você fazer a carga completa da sua motinha aqui. Aí nós temos aqui também, deixa eu mostrar aqui embaixo, vem aqui o manual de instruções, recomendo você sempre ler todos os manuais de instruções de todos os equipamentos que você comprar, de drones e afins. Tem em inglês, um inglês bem pobrinho, tá? Em relação às palavras aqui utilizadas, percebi que algumas palavras não estavam muito claras, mas como é um drone muito, muito fácil de voar, pode ficar tranquilo que eu vou mostrar aqui pra vocês como operar. E mandarim também, tá? Esse aqui é o controle remoto, que já já, opa, que já já eu mostro pra vocês. E esse aqui é o nosso droninho. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu curto pra caramba, pessoal. Eu sei que pode parecer bobeira, mas eu acho, eu acho essa criatividade, me encanta mesmo. Esse dronezinho aqui, ele mede 12 centímetros, tá? Por 7,5 e 6,5 de largura, tá bom? Ele é feito todo em plástico, tá? É um plástico que provavelmente deve ser ABS, né? Pra poder aguentar aí a temperatura aí, ou melhor, pra suportar impactos, né? Eu achei ele bem resistente, embora eu não deixei ele cair, né? Vocês podem ver que, embora eu voei bastante com ele, mas ele está em perfeitas condições, tá bom? E assim, pessoal, eu gostei bastante, porque ele, assim, bem bonitinho, assim, o layout dele, né? E aí vocês percebem, assim, que ele tem, assim, um pitch up, né? Tá vendo, assim, ó? Ele fica bem estabilzinho, assim, no solo, etc. Mas aí, quando ele está voando, ele fica com esse pitch aqui, né? Essa posição aqui, né? Então, ele voa mais ou menos assim, certo? Então, são quatro motores brushed, tá? Esses motorzinhos aqui, aqueles, é, mais simplesinho, né? E as hélices, bem bacaninha também, tá? Ele vem dois ledzinhos aqui na frente. Estou falando muito inho, né? Inho, 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 mas tudo bem. Pra ligar ele, basta você colocar pra frente aqui, né? Tem um on-off aqui. E tem os leds aqui. Quando você dá bind, né? Quando você faz o bind, pessoal, é quando você, o controle remoto reconhece, ou o drone reconhece o controle remoto. Ele fica acesinho aqui, essa, esse led aqui, na parte de dianteira, tá? E não tem mais nenhum outro led em nenhum outro local do drone, certo? Aqui é o local onde você vai espetar o seu cartão, ou o seu cartão, você vai espetar aqui o seu USB pra fazer a carga da bateria, tá certo? Simples assim, pessoal. Simples assim, mas a diversão pra você que quer um dronezinho pequenininho, bem simplesinho pra você brincar com a sua família aí, com os seus meninos aí, ou então pra você mesmo, né? Começar a fazer, ter o seu primeiro drone pra chamar de seu, tá aí uma opção bem bacanuda. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui, porque eu sei que vocês gostam de ver bem próximo, beleza? Aí tem esse suportezinho aqui, mas é só pra deixar ele estável no solo, dessa forma, certo? Aí nós temos também o controle remoto. Esse controle remoto, sim, é o mesmo de muitos outros que nós já mostramos aqui na coluna. Ele é feito todo em plástico, tipo Celtinha. Algumas pessoas não entenderam, o plástico Celtinha é pra você que tem um Celta, sabe como é que é aquele plástico do painel. É o mesmo plástico, tá? Aquele bem durão. Três baterias, três pilhas, AAA, AAA. E é o seguinte, como ele não é um, isso que eu achei legal, porque é o seguinte, ele não é um controle remoto de infravermelho. Esses controles remoto, pra você que está chegando também, começando nos drones, controle remoto infravermelho é um pouquinho ruim, porque se você for voar, por exemplo, num lugar muito quente, sob a luz solar direta, ele deixa de funcionar. Infravermelho eu estou falando igual de televisão. Esse aqui não, isso aqui é um controle remoto de verdade. 2.4 GHz, bonitinho, opera com um controle remoto normal. Nós temos aqui o seguinte, então aqui nós temos o botão de liga, desliga, nós temos um LED aqui, já já falo pra vocês as funções. Ou melhor, deixa eu já ligar aqui, liguei aqui. Pra ligar o drone, fazer um bind, basta você, nesse caso aqui, você pode ligar o primeiro rádio, depois você liga o drone, ele reconhece rápido, aí é só colocar pra cima, pra baixo, pronto, ele já está pronto. Viram? Bom, aí nós temos o que? Nós temos aqui, o... aqui é o... quando você vai iniciar os motores, você tem duas formas de iniciar os motores, ou aqui, ou através desse botão de take off. Então, aqui é o botão de auto decolagem, tá? Só que toma cuidado, quando ele está armado assim, apertou, ele já sai voando disparado, tá? Aqui faz o pouso automático, então ele vem, pousa. Aqui, eu aumento, como vocês podem ver, tem dois bips, um, dois e três bips. O três bips significa que ele fica muito mais sensível, muito mais rápido. E aqui eu diminuo essa quantidade de bips, tá certo? Essa quantidade de velocidade ou sensibilidade. Todos esses botões aqui, são aqueles, são dos trins aqui, do... desse... desse lado aqui do controle remoto, tá? Esse lado aqui, pessoal, você comanda o quê? O drone estando assim, de costa pra você, aqui o drone vai pra frente, pra trás, pra esquerda, pra direita. Simples assim. Aqui, no lado esquerdo, você, pra frente, ele, você aumenta a velocidade dos motores, ou seja, o drone começa a subir, né? Pra cá, o... ele desliga o motor, então ele começa a reduzir e pousa. Ahn... Pra esquerda, ele começa a girar assim, e pra direita, ele começa a girar assim. O que eu acho bem legal, e como vocês que já conhecem, durante já devem ter percebido, ele tem altitude hold. Que que é isso? É um... Dentro dele, tem uma espécie de um barômetro, que faz com que ele mantenha, uma altitude constante, durante o voo. Ou seja, com uma mão só, eu consigo voar, esse dronezinho assim, ó. Ele é... E é uma altitude hold, bem interessante, pessoal. Bem bacana mesmo. Pra você que já tá mais tempo, usando o drone, sabe que, o altitude hold, antigamente, era uma bosta, não funcionava direito. Agora não. Agora tá... Eu fico impressionado mesmo, num drone dessa categoria, dessa classe, por esse preço aqui, com altitude hold, que funciona, bem, né? Pra essa classe aqui. Tá? Que mais? Que mais? Aqui em cima, nós temos o botão, ahn... O lado direito, você faz os flips, né? Então você, começa, você tá lá voando, você deixa uma altura específica lá, apertou e colocou pra frente, ele vai dar um flip. Apertou, colocou pra trás, ele dá um flip pra trás. Apertou pra esquerda, ele vai dar um roll pra esquerda, e assim por diante. Desse lado aqui, pessoal, ele tem uma função, eu vou ser bem franco pra vocês, eu não entendi, não vi uma específica, especificamente, qual é a... o que que ele faz, efetivamente, né? Ele, simplesmente, ele tem uma função chamada Land e Air, né? No modo Land, eu achei que ele saía andando igual um carro, né? Mas isso não aconteceu, né? Ó lá. Ó. Tá vendo, ó? Ele saiu voando como um dronezinho normal. Caiu aqui na minha... na minha... dentro da minha gaveta. Vocês viram, ó. Ele saiu voando como um drone normal, né? Então, eu acho o seguinte, que deve ser... devido o controle remoto ser compartilhado com diversos outros drones pra reduzir custo, pra poder você ter um dronezinho mais barato, é... eles inventaram esse tal de Land e Air, realmente eu não vi nenhuma diferença. Mas o mais legal desse dronezinho aqui não é nem essa questão assim, é justamente pela qualidade do voo dele, que eu achei muito legal, já já nós vamos mostrar, e também pelo funcionamento aqui, essa coisa bem bacana que é você ter aí uma motinha voadora, tá certo? Bom, então agora a gente vai ver o drone voando, e eu lembro você, muita gente assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito, por favor, pessoal, dá essa chance aqui pra coluna drone, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone, toda semana tem vídeo novo pra vocês, lembrando também, a nossa campanha continua, por favor, você viu um site, um canal de drones que fala sobre drones, se inscreve lá também, pessoal, vamos fomentar o nosso hobby. Bom, moçada, então vamos fazer aqui o vídeo da... mostrando aqui como o nosso Fine Motorcycle voa, tá bom? É um vídeo bem simplesinho, vamos fazer aqui na sala mesmo, e eu vou... tô aqui apontando pra baixo pra mostrar como é extremamente fácil de voar ele, especialmente aí a primeira decolagem, se você for fazer a primeira decolagem com o seu dronezinho aqui, você vai ver como é fácil, eu vou colocar ele aqui no chão, prontinho, a traseira já tá voltada aqui pra mim, então vou fazer a primeira decolagem, a decolagem automática, tá certo? Ah, também lembrando, você... quando você cair com ele, etc, você tem que calibrar o giro dele, como é que você calibra? Basta você fazer assim, os dois pra cá, que aí ele vai piscar a luzinha e vai estar calibrado, tá certo? Faz isso sempre que você cair com o seu drone, então vou fazer a primeira decolagem pressionando aqui o botão de decolagem automática, viu? Bem simples, né? Agora, vou fazer aqui a decolagem, fazer a decolagem com ele no modo manual, deixa eu arrumar ele aqui, prontinho, agora vou fazer a calibração que ele tomou, beleza, e agora vou fazer a primeira decolagem com ele, vou acelerar, vou só ligar os motores, armar os motores, pronto, e agora só dar a potência aqui que ele começa a voar, tá bom? Facílimo, né? E pra pousar, basta apertar o botão que eu falei que é o pouso automático, tá? Você pode, durante ele estiver descendo, você pode controlar aqui, através do botão direito, o stick direito, o local correto de pouso que você queira, tá certo? agora eu vou fazer um voo aqui normal com ele, ó lá, trazer ele um pouquinho aqui pra vocês, ele é muito estável, pessoal, muito estável mesmo, ó, vem pra frente, e eu acho legal isso assim, porque ele tem essa característica de voo de uma moto, só que você consegue dar ré, é bem legalzinho, ó lá, vem aqui, vou trazer aqui pra mostrar pra vocês, ó, ele mais de pertinho voando, mais de pertinho, ó lá, de lado, ó lá, o legal é voar com ele lá fora, que tem mais espaço, né, na garagem e tal, mas é que eu estou gravando de madrugada, e aí não dá pra voar lá fora por causa do barulho, né, apesar que ele é silencioso, mas pode fazer barulho de interferência lá pro pessoal lá na rua, tá, o pessoal pode chamar atenção, etc, tá, mas ó, pessoal, bem legalzinho, vamos dar um flip aqui nele, ó, uhul, ó, trazer ele mais pra fora, aqui mais pra trás, ó, dá um flip aqui, ó, uhul, agora vou dar um, um, vou dar um flip, agora vai ser um flip, quer ver, ó, vou colocar mais pra cima, será que mostrou aí? Vamos lá, ó lá, vou colocar agora na velocidade máxima 3, sensibilidade máxima, tá, a número 3, aí, nossa, aí ele fica bem, bem ágil mesmo, ó, ó, é bem divertido, pessoal, pra você que quer aí o seu, você dá de presente, ó, uma opção muito bacana, mais uma opção que a gente mostra aqui na coluna, pra você dar de presente, então pra você comprar aí em quantidade, pra você quer vender, ou então, dá pra, você tem bastante sobrinhos, primos, etc, ou tá pra você mesmo, é bem legal, pessoal, e olha, é bem baratinho, viu pessoal, é bem, vale a pena você conferir aqui, tá na descrição do vídeo, o, o, o link pra você adquirir o seu, flying motorcycle, tá, vou trazer pra cá, pra mostrar ele voando bem de pertinho pra vocês, eu tô voando aqui, pessoal, olhando pela, pela câmera, tá, a imagem na tela aqui, aí fica um pouquinho complicado, mas, ó, é bem fácil de voar, tá, você quando você vai dar input, você vai perceber assim, que você dá um input nele, você quer que ele suba mais, você dá potência e solta, tá, e fica segurando a potência, senão ele sobe, aí não vai parar de subir, tá, então você dá uma potência, e solta, que aí ele fica naquela posição, que você estabeleceu, tá bom? Eu acho que ele vai voar mais ou menos aí, uns 4 minutos, mais ou menos, né, porque, eu já tava voando com ele, antes de gravar o vídeo, tá, antes de fazer esse review aqui, pra eu conhecer o brinquedinho e tal, e mostrar pra vocês, mas, dá, pra voar sem, 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 sem brincar, aí dá pra, sei lá, uns 6 minutinhos aí, você consegue voar, tranquilo, e ainda quando, 6 minutos, pessoal, ainda, quando ele começa a piscar as luzes, tá, se você forçar um pouquinho mais, dá até uns 7 minutinhos aí, de voo, tá, o que é normal, pra esse tipo de, dronezinho aqui, tá bom? É um tempo de voo, bem razoável, ó lá, começou a piscar agora, tá vendo, tá bom? aí quando começa a piscar assim, já é a hora de você já, deixar o seu dronezinho mais próximo do solo, pra você pousar ele, que é a hora de você pousar, pra poder, preservar aí, a qualidade da bateria, né, a vida útil da bateria, deixa eu pousar ele aqui, ó, pra ver se eu mostro pra você ir pousando, Flying Motorcycle, mais um brinquedinho, bem bacaninha, pra você, pra você que tá querendo, o seu primeiro dronezinho, pra você que quer dar de presente, ou pra você também, que quer revender ele, tá aqui uma opção, bem baratinha, tá bom? Lembro vocês, que o link, desse dronezinho aqui, está aqui na descrição, aqui embaixo, tá bom? Aproveita pessoal, vai comprar qualquer coisa, na Banggood, entre em qualquer link, de qualquer vídeo aqui, da site da Banggood, que a gente deixa na descrição aqui, na coluna drone, que você vai estar ajudando o nosso canal, aproveita também, por favor, se inscreva pessoal, deixa o seu like, e ativa o sininho, é muito importante, pra ver a gente fomentar, o nosso hobby, aqui na coluna drone, tá bom? Curte drones, goste do assunto, se inscreva aqui na coluna drone, toda semana tem vídeo novo pra vocês, e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Tchau,